Este homem não esperava que estivesse aqui dentro de um hospital, mas segundo a sua filha, que não quis mostrar o rosto, ela disse que o seu pai teria sido agredido por um golpe de machado. Ela só não sabe por quem. Eu cheguei lá e ele me falou que uma pessoa tinha tentado bater nele e tomar a moto dele. Ele estava sangrando muito. Quando a gente estava vindo, eu tentei localizar onde estava a moto e me ligaram e falaram que o rapaz chamado Tota tinha tentado matar ele amachadada. E ele estava com um corte muito fundo no rosto, acima do olho e estava sangrando muito. E ele estava sentado? Ele estava sentado, um pessoal já tinha acudido ele, assim, a mulher me ligou. Aí quando eu cheguei lá, eu já chamei o Samu e aí ele está aqui. A moto? A moto, meu namorado já levou, já está com ela e antes eu pensei que ele tivesse caído, alguma coisa, ele está tão desorientado que não consegue contar ou lembrar os detalhes. Mas aí ele foi lá procurar saber da história e aí ele está sabendo que tentaram matar ele com o machado. Antônio Nonato nem percebeu o que lhe atingiu. Ele só sabe que passando por esta rua, de repente, ele recebeu um golpe na região da cabeça. Um golpe profundo que quase lhe tirou a vida. Segundo a junta médica, o estado da vítima ainda é grave. O caso foi encaminhado à polícia civil e vai continuar as investigações.